E a nossa dica de hoje é sobre um assunto que as mulheres adoram, a maquiagem. Quem está aqui comigo para falar sobre isso é a Júlia, que é a instrutora de maquiagem. Só que hoje a gente não vai falar sobre aquela make para festa, para eventos, não. Ela vai dar dicas de como você pode se produzir para uma entrevista de trabalho, não é isso? É isso mesmo, Karina. Então, para a noite, a maquiagem é sempre bem marcada, as meninas exageram um pouco, colocam muito preto. Agora, para o trabalho, a pessoa tem que ir bem discreta. Tem que ser mais básico, né? Mais básico. Lógico que ela não pode ir do jeito que ela levantou. Dá para dar uma incrementada no visual, né? Dá, dá. Causar aquela primeira impressão bacana, né? Isso precisa, né? Porque lá, quando você vai procurar um emprego, o candidato, ele não pode chamar a atenção pela roupa e a maquiagem, e sim pelas habilidades e a competência que ele tem. E a Bia está aqui hoje com a gente, vai ser a nossa modelo. Ela está com um visual bem básico. E para combinar com isso, a Júlia vai mostrar o que vai fazer aqui na pele dela. Então, Karina, ela está de base já, que eu já preparei a pele dela, tá? Vou passar um pó bem no tom da pele, tá? E nós vamos fazer aqui o molho, tá? Bem nude, como a gente fala, que é para o dia a dia mesmo, tá? Colocar um lápis preto, né? Que é delinear. E um rímel, o blush, tudo bem com cautela. Nada que chame muita atenção, tá? Então, vamos lá. Vamos ver como é que se faz esse visual. Olhando assim de longe, ela está com aquele tipo de maquiagem que a gente chama de maquiagem invisível, né, Júlia? Não chama muita atenção, mas dá para notar que alguma coisa no olhar já mudou. Já mudou, fica mais saudável, né? Dá uma expressão diferente, levanta mais o olhar e melhora a autoestima. Já chega com tudo na entrevista e agora para complementar? O que que falta? Agora para complementar, nós vamos passar um blush bem sutil, nada muito marcado, tá? Porque vai dar um ar mais saudável ainda nela. O trabalho tem que ser assim, como se ela não tivesse nada. Está com a maquiagem, mas é como se ela estivesse... Corada. Quase sem nada. Corada, com uma expressão melhor, olha. Mais saudável. E qual a dica para o batom? Porque ela já está ali com um batom básico, né? Um nudezinho também, né? Ela está com um batom nude, então a gente pode passar um gloss transparente, só para dar um ar assim, mais de leveza, ó. Fica bem melhor. E bem discreto, ó. Júlia, a Bia está pronta, está com outra carinha. E o cabelo, o que a gente deve fazer? Tem alguma dica? O cabelo, tá? Ele não pode estar assim, tampando muito o rosto, tá? Porque quando a gente vai na entrevista do emprego, você precisa mudar e mostrar o seu rosto, tá? Pode prender o cabelo com presilha que não chame muita atenção, tá? Pode ir solto ou totalmente preso. Mas esse cabelo não pode atrapalhar toda hora você se preocupar mais com o cabelo do que com a pessoa que está te entrevistando. E a pessoa que tem uma franjinha, alguma coisa desse tipo, também não pode ficar toda hora arrumando, né? Toda hora arrumando. Vale colocar uma presilhinha, alguma coisa? Vale, desde que seja assim, bem discreta, tá? A Bia está com visual, que eu queria também que a Júlia comentasse, que é bem básico, mas ela deu uma incrementada, colocou ali um colarzinho. Daria para ir numa entrevista, sim? Daria, daria com certeza. Olha, ela está com um colar bem discreto, dois colares, um diferente do outro, mas bem discreto, tá? Para uma entrevista de emprego, assim, menos formal, ela está pronta, tá? Um sapatinho baixo, calça jeans bem tradicional, uma blusinha de cor bem nude mesmo. Neutra, né? Sempre neutra. Sempre neutra, não muito colorido, tá? E o colarzinho que não chama muita atenção. Poderia estar sem, mas ela está bem assim, pode ir assim. Agora, se for por uma entrevista de um emprego mais formal, ou alguma coisa mais que ela tem aqui, mais ajeitada, você também tem umas dicas. Temos outras dicas que nós vamos mostrar. Vamos ver. A Bia fez uma leve mudança aqui no visual e já está com uma outra cara, né, Júlia? O que ela fez? Isso mesmo, Karina. Ela foi lá e trocou a blusa, tá? Já está assim, um esporte mais fino, que também serve para entrevista, tá? Não precisa de colar, não precisa de acessórios, né? Não. Ela mantém um colar bem discreto, tá? Pode ir com a manga toda assim, do jeito que ela está, ou pode dobrar a manga, tá? Hoje essas camisetes, elas vêm assim com um acessório, assim, para dobrar, né, a manga. Aí tem aqui, você pode dobrar, prender aqui. Continua social, mas fica mais despojado, né? Mais feminino também, né? Fica mais feminino, ó, tá? Se não tiver para prender, pode ir só dobrada mesmo, tá? E ela continua pronta. Manteu a calça, o sapato, só trocou a blusa e o visual está perfeito. Agora, a gente estava falando da Bia, mas eu e a Júlia também estamos com um visual bem parecido, né? Esses três looks, são looks que daria para ir em uma entrevista? Listas assim, listas assim também e um branco? Sim, tá? A única diferença minha é que eu estou com uma sandália, que é um pouquinho de salto, mas nada muito alto e nem muito aberta. Mas as três estão prontas, eu vou procurar emprego. Legal! E agora a gente vai mostrar um look um pouquinho mais social, né? Para uma entrevista de um trabalho um pouco mais formal? Mais formal, tá? Uma empresa assim mais exigente, então ela precisa ir com um look mais social, que é o que nós vamos ver. Vamos lá! E para um look mais formal, não significa que a candidata tenha que usar aquele famoso terninho, né, Júlia? Ela está com uma opção aqui bem moderna e super sofisticada, né? Super sofisticada, bem social, para uma empresa assim mais formal, que exige, tá? Mudou o sapato, ficou bem mais social e continua muito bonita. Dá para ir assim numa entrevista com a mesma maquiagem? Com a mesma maquiagem, só troca a roupa, porque a maquiagem vai sempre manter esse nude, quase sem nada. E a roupa não muito chamando atenção, para não chegar na frente dela e não atrapalhar a entrevista. Agora a gente vinha comentando sobre as unhas, Dabia, ela está aqui com esmalte, que é escuro, mas que para os três visuais você acha que dá para usar? Dá, dá perfeitamente, porque é um esmalte escuro, porém nude, tá? O que não pode é muito vermelho, azul, verde, esses que estão na moda agora, muito pink, então chama muita atenção. Corre aquele risco que você falou, de dar o acessório e chamar mais atenção do que a candidata? Mais atenção do que o candidato. E falando no acessório, se de repente ela colocar algum acessório, pode pôr uma pulseira, um relógio, mas nada assim que chacoalhe, que balance muito, que faz muito barulho, porque senão ela vai perder a atenção do entrevistador. Ele vai dar mais atenção para o barulho, tira a atenção das respostas dela e o acessório não pode chamar a atenção. Mesma coisa vale para os brincos? Não pode balançar, não pode ser cumprido? Não muito grande, tudo muito discreto, tá? E o mesmo vale assim, roupa transparente, muito decotada, não pode. Tá certo, olha, a Bia ficou aí com três opções bem legais. Obrigada por participar com a gente e eu vou continuar conversando agora com a Júlia sobre o visual dos homens. As candidatas já têm aí algumas opções de maquiagem e visual para até três tipos de entrevista. Agora, Júlia, eu te pergunto, e o homem? Não tem que passar por todo esse ritual aqui, não? Mas tem que chegar com uma aparência legal, né, numa entrevista. É, ele precisa também, tá? Sem a maquiagem, mas ele precisa estar bem vestido, tá? Cabelo cortado, barba feita e uma roupa bem social, tá? Nada de jeans, nem camiseta. Para o homem o jeans já não funciona numa entrevista? Não funciona, nem tênis, não funciona, porque é muito esporte. Quais são os visuais, assim, que você indicaria para uma entrevista? Um pouco mais informal ou para uma bem informal? Então, na informal, tá? Ele pode ir de calça social, camisa de manga longa, tá? E sem gravata, tá? Mas a camisa por dentro da calça e sapato preto, tá? Agora, na formal, se a empresa exige, pode ir de terno clássico, tá? Bem assim, uma cor bem neutra, tá? Nada muito listrado, neutro, um cinza ou um preto. De gravata neutra também e a camisa de manga comprida continua. Vale a mesma dica para as mulheres, do que a gente deu para as mulheres, né? A gravata não pode chamar mais atenção, né? Do que o candidato. Do que o candidato, porque ele vai, de repente, com uma gravata muito colorida, tá? Tira toda a atenção do entrevistador, tá? E ele perde as habilidades que ele tem. Agora, aquela camisa que os homens usam hoje também, que é uma manga um pouco mais curta, um pouco mais despojada, não fica legal? Se for aquela manga 3 quartos que a gente fala, é legal, tá? Só não pode camisa de manga curta, que daí fica, assim, muito esporte, tá? Um esporte mais fino, mas não é legal. Legal é de manga comprida ou pode até dobrar a manga da camisa. Legal! Agora que você tem todas as dicas de como se produzir para uma entrevista de trabalho, não perca na nossa próxima reportagem como você deve se comportar diante de um entrevistador. Tchau!